Música Salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galerinha Tô aqui trazendo pra vocês Mais uma de minhas builds E essa build aqui É de Long Swords Galera, é isso aí galerinha De Long Swords Eu também jogo aí com outros tipos de armas Viu? Eu só postei Agora só postei aí É... Vídeos de fuzil arco pesado e fuzil arco leve Eu sei que fuzil arco pesado e fuzil arco leve São os meus preferidos Mas eu também Acabei fazendo aí umas builds Com outros tipos de armas Pra me aventurar A não ficar aquela mesmíssima coisa De fuzil arco leve e pesado E tal Bom, e aqui é uma delas Uma de minhas builds De Long Swords Pra tá encarando O Val Razak galerinha É isso aí Pra tá encarando O Val Val aí Então eu fiz essa build aqui Pra tá encarando ele É... Vou tá mostrando a vocês Vou tá falando dela E logo em seguida E logo em seguida Vamos tá encarando Vamos arrasar aqui galerinha Beleza? Antes disso Lembrando a vocês Daquela chinelada bem dada No joinha Não esqueçam, viu? Quem puder se inscrever no meu canal Se inscreva Se tiver gostando do meu conteúdo Né? E puder chamar os amiguinhos Para verem conhecer Eu agradeço de coração Vai ajudar bastante o canal a crescer Bom Vamos conhecer agora a build Vamos lá galerinha Conhecer a build aqui Bom É... Ao longo do Swords Eu tô utilizando aqui A espada que já é de fogo Galerinha É a espada que já é de fogo, né? Que se pega lá na cuve No evento da cuve Na realidade Eu... Todas as minhas builds Vão ter É... Uma Long Sword, né? Que já Eu só tô usando agora que já Antes eu utilizava da Saf Da Dona Safjiva Agora não Agora é só que já Então eu fiz uma mudança bacana aí Então tá aqui a Long Sword aqui É a espada que já é de fogo Eu fiz Uma única melhoria dela Que foi Essa aqui Regeneração de Vida Lá nas Terras Guias Eu ainda não fiz outro tipo de melhoria Eu só botei Regeneração de Vida nela Nível 1 De melhorias Então É... Eu só fiz essa melhoria aqui Então Que já é de fogo O amuleto Amuleto de Chama Aqui Nível 5 O manto Eu botei Assassino e Temporal Mas talvez Esse assassino aqui Eu possa mudar Né... E botar aqui O... De Impacto Que pode ser bem bacana Outra coisa Mas em manto Eu não vou utilizar Contra o Vorazak E o 7 É esse aqui Galerinha São 3 partes Aqui da Safjiva E duas partes Aqui da Namiele Né... A Namiele É... Gama Né... A Namiele aqui Gama Né... A Namiele Y+, Então vamos lá 3 partes da Safjiva Pra ativar o selo da Saf Né... Aumento de elementos Status anormais E afinidade Com a arma empunhada Então estou utilizando As 3 partes aqui E duas partes Da Namiele Que eu achei bem interessante É uma build aí Que eu fiz diferenciada Galerinha É uma build diferenciada De Longsword Né... Na realidade Todas as minhas builds De Longsword São iguais Iguaizinhas Então eu botei Duas partes aqui Da Namiele Né... Que eu achei bem legal Pelo fato de que Duas partes dela Né... Temos aqui A divindade De Namiele Atacar continuamente Um monstro, né... Ativa ali O... Elemento Nível 2 Né... E aumenta o dano Elemental Então eu achei Bem bacana Isso Né... Achei legal Já... Joguei com essa build Aqui já Né... É... Matei alguns monstros Já e tal Achei bem viável Bem bacana Com um dano Bem... Bem legal mesmo Então por isso Que eu resolvi Né... Fazer essa build Diferenciada aqui Com duas partes Da Namiele Galerinha Beleza Bom Vamos agora Conhecer cada parte Aqui Né... Temos o Elma Da Safjiba Beta Mais Que temos ali O Tempo de Esquiva E Reforço Crítico Mais um engaixo nível 4 E dois engaixos Níveis 1 Temos aqui também O Peitoral O Peitoral Temos o Resistência Flagelo E Reforço Crítico Né... É... O Engaixo nível 4 Engaixo nível 2 As Luvas da Namiele Ela nos dá Maratonista Né... Pode ser bem interessante Maratonista nível 3 Resistência Flagelo Também O Engaixo nível 4 E nível 2 O Cinturão Aqui da Safjiba Temos Tempo de Esquiva Nível 2 Ali O Engaixo nível 4 E nível 1 E as Perneiras Da Namiele Né... As Clevas De Tentáculo É... Que Temos Constituição Nível 4 O Ataque de Raio Infelizmente Está Vindo Aí Não Vai Server Para A Gente Né... O Nosso Ataque É De Fogo Mas... Né... Eu Estou Utilizando Aqui As Perneiras Pelo Fato De Ter... De De... De Habilitar Né... Aqui A... As Duas... É... Partes Ali A... Os Dois Né... As Duas Divindades Para Habilitar A Divindade Da Namiele Né... Que É Bem Interessante E A Constituição Também É Viável Né... Para Uma Build Aí... De Long Sword E Também Tem O Engaste Nível 4 Está Aqui O 7 O 7 É Esse Aqui Que Eu Utilizo Agora Vamos Passar Para Os Adornos Vamos Nos Adornos É... É... Infelizmente A Espada Que Já De Fogo Não Vem Com Engaste Galera Ela Não Tem Engaste Né... É... Tem Que Ser Posto Engaste Nela Né... Nas Melhorias Ali E Eu Não Fiz Isso Ainda Mas... Na Coroa Eu Botei Vitalidade Furor Uma Joia De Miasma É Essencial Ter Miasma Aqui Contra O Valhazaki Regeneração Nível 1 Eu Deixei Aqui Temos Aqui Também Uma Joia Especialista 4 E Uma Atenuadora Aqui Também É... Vitalidade Crítica Mais Uma Atenuadora Né... Aqui Nas Luvas No Cinturão Vitalidade Furor E Uma Especialista Aqui E Para Fechar Joia De Miasma 4 Aqui Nas Perneiras Galera Não É... Não... Ia Ali No... 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 Ataque Desafiante É Isso Aí Galerinha As Habilidades Ficaram... Antes Disso Né... O Meu Ataque Ali Ó Tá 924 A Afiação Aqui Da Long Sword É Branca É Uma Afiação Bem... Bem Legal Não É Ruim Não É Ruim Né Uma Afiação É Bem Bacana Afinidade 35% Né O Elemento De Fogo Tá 690 A Minha Defesa Tá 1.7 É... Zero Fogo 11 Água 9 Raio 3 Gelos E Menos 7 De Dragão Galerinha Tá Aqui Né... Os Status Ali De Defesa E Ataque E A Habilidade Ficará Daquele Jeito Poder De Fogo Nível 5 Constituição 4 Reforço De Vida 3 O Olho Crítico Nível 3 É... Reforço Crítico 3 Maratonista Tá No Máximo Tempo De Esquiva Tá Em 3 Reforço... É... Resistência E Flúvio Né... Tem Que Deixar No Máximo Resistência Flagelo Nível 2 E Ataque De Raio Tá Vindo Aqui Do... Das Perneiras Não É O Caso Não Vou Usar Explosão Na Fraqueza Nível 2 Indignação Nível 2 Galerinha Show Tá Aí Galerinha Essa Aqui É A Minha Build Pra Tá Encarando Aí O Vol Hazak Velado E Vambora Né... Vambora Lá Vamo Tá Encarando Ele Agora Pra Vocês Verem Aí Como É Que A Build Se Comporta Beleza Galerinha Então Vamo Que Vamo Vamo Partir E Vem Comigo Chegamos Nele Vol Hazak Localizado Aqui Em Frente Vamo Partir Pra Dentro Do Bicho E Vamo Ver O Que Vai Dar Vamo Começar A Atacar Vambora Vamo Ficar Pertinho Dele Pra Ver O Que Vai Dar A gente Não Tá Uma Abaforada Dessa Aí Na Cara Galera Sempre Bom Ficar Pertinho Dele Vamo Tomar Aquela Abaforada Diretamente Na Cara Ele Me Atrapalhou Esses Pózinhos Dele Que É Um Complicado Por Isso Que É Bom Ter Miasma Galera No Máximo Viu Tenham Miasma No Máximo Belo Ataque Galera Tá Dando Um Ataque Muito Bom Um Ataque Bem Bacana Dessa Arma Bem Bacana A Regeneração De Vida Ajuda Bastante Ó Com Isso Aqui É Uma Beleza Por Isso Que É Bom Botar A Regeneração De Vida Na Aqui Na Longo Suor De Galera Ajuda Bastante E O Ataque É Ó Excelente A Fiação Também É Boa Viu Galera É Aquela Fiação Branca Mas Não É De Todo Ruim Não É Uma Fiação Bem Bacana Bem Bacana A Fiação Não Se Esgota Tão Rapidamente Ah Na Hora Que É Continuar Ele Berra A Defesa Tá Uma Beleza Não Tem Que Reclamar De Defesa Também A Defesa Tá Ótima Regeneração De Vida Ajuda Muito Galera Regeneração De Vida Nesse Tipo Aqui De Build É Bom Pra Caramba A Fiação Já Tá Azul Né Foi Pra Azul Ali Vou Dar Aquela Ih Eu Tô Com A Build Errada Eu Esqueci De Mudar Aqui A Build Aqui Do Daqui A Pouco Quando Ele Sair Eu Vou Voltar Lá E Vou Mudar Eu Tenho Uma Build Que Já Tá Preparada Pra Fiação Felizmente Eu Peguei Ela Errada Tá Errada Oh Beleza Deixa Eu Voltar Lá Pra Base Galera Que Eu Esqueci De Mudar Aqui Eu Acho Que Essa Build Aqui Tá Pro Fuzil Arco Né A Build Que Eu Digo Não É A Relação Aqui Aos Itens A Caixa De Itens Tá Tudo Errado Essa Aqui Armas Brancas Pronto Agora Sim Armas Branca Galera Agora Vai Bora Bora Lá Mas O Ataque Tá Muito Bom Né A Fiação Da Arma Também É Boa Não É Ruim É Uma Fiação Bem Bacana Defesa Também Tá Excelente Então Dá Pra Aguentar Aí O Val Galera Dá Pra Aguentar O Val Razak Dá Pra Aguentar O Val Razak Aí Ô Bicho Ele Saiu Da Da Armadilha A Única Coisa Chata Dele Que Ele Fica Toda Hora Recuando Pra Lançar Esse Bafo Dele Isso É Chato Isso É Chato Isso É Incomoda Isso Às Vez Incomoda Então Bom Quebrou Ali A gente Já Vai Aproveitar Pego Ele Aqui Ó Ah Errei Puxa Vida Errei Errei O Ataque Deixa Eu Tomar Um Pote Porque Aqui Tá Complicado Pra Mim Um Pote Já Tá Bom Tá Dando Um Belo Ataque Cento e Pouco Cento e Cinquenta e Quatro Entrou Agora Vai Boa Quebrou A gente Aproveita Opa Sentiu De Novo Bom Tá Toda Hora Fazendo Isso Esperar Ele Parar Um Pouco Pronto Mais Oh Correu Né Bom Correu É Galerinha É Isso Aí Ó Muito Boa Muito Boa Muito Boa Build Tá Dando Um Dano Bem Bacana Contra O Val Val Aí Vamos Agora Afiar Nossa Arma Agora Sim Ó Temos Aqui Espinha Aqui E Temos A Outra Afiação Ali De Buenas Peguei Isso À Toa Era Pra Pegar O Rastro Acabei Pegando Isso Quebrou Tá Quebrando Galera Olha Só Que Beleza Olha Como É Que Ele Quebra Ó Tá Na Hora De Sair Beleza Tá Quebrando Galerinha Opa Tem Alguma Coisa Aqui Escama Falecida E Vai Estourar Aqui Bom Vai Estourar Aqui Eu Vou Pro Outro Lado Não Ficarei Aqui No Meio Dessa Fumaceira Vou Vim Pra Cá Dessa Névoa Fico Aqui Galerinha Fuge Pra Cá Espera Ele Ali Sentiu Sentiu De Novo Mas O Problema Todo Que Eu Quero Que Ele Saia Daí E Ele Tá Indo Justamente Pelo Lugar Que Eu Não Quero Ir Vou Atrair Pra Cá Lá Eu Não Quero Ir Não Minha Intenção É Tentar Atrair Pra Cá Lá Em Meio Daquela Névoa Aquele Negócio A Opa Agora Sim Ó Isso É Bom Isso É Bom E E Eu queria tentar montar nele Mas ele é meio chato Ele é meio chatão de se montar Bom, saí desse lugar aqui Ele vai berrar e eu vou ficar dentro do negócio Tomando pancada aqui De novo, Val Nossa, olha isso De novo Vem pra cá Deixa eu alugar aqui Eita, nois Ah, já life Vou chamar ele todo pra cá Olha o que ele faz Vem pra cá, meu filho Pra aí eu não vou Se quiser, venha Bom Vou dar aquela fiada na arma Vem, bicho Venha Ele já chega atropelando, galera É loucura isso Ele já chega atropelando você Ih, agora começou Para com essa, rapaz E aí Vem, bicho Deixa ele sugar Bom Cortamos o rabo dele Galera Cortou meu querido Cortou Foi Deixa eu atrair ele pra cá Ele tá lá dentro do negócio Vem Valval Deixa ele sair dali porque ali não dá não Tá aí galerinha Boa build pra tá encarando o Valhazak Bom dano, boa defesa Eita Valhazak Ainda não consegui montar nele Ah que chato Oh Valhazak Sai desse lugar meu queridão Vem cá Vem Queria ter tentado montar nele Vem meu filho Ah ele vai embora Tá bom Deixa ele ir Bom Pegar aqui o rabinho dele Ah que beleza Cortamos aqui A cauda dele Vamos partir pra finalizar Exatamente ali Tomar mais uma poçãozinha Vou afiar minha arma de novo Pronto Bora lá Bora lá Já está adormecido ali Bom Vamos chegar já Batendo logo nele Já vamos chegar batendo aqui Deixa ele dar Opa Isso é bom Para meu querido Para meu querido Para onde que ele vai Deu um pulo para trás Não sei para onde ele quer ir Deixa eu ver O que ele quer fazer Vou esperar para ver Porque Eu não sei O que ele quer fazer Vamos ver Ah Lógico Vai querer estourar ali Eu venho para cá Porque ele estourou ali Agora eu fico aqui esperando ele Para lá eu não vou Bora Quase finalizado galera Aê Bela finalização Tá aí a build galerinha Para ele estar encarando aí Uma buildzinha de longsword Né Diferente de builds aí Que eu coloquei De fuzil arco pesado Fuzil arco leve Uma longswordzinha Para diferenciar também né Para estar encarando Valhazak Para fechar Aê Bacana aí No Valhazak galera Com um bom ataque E boa defesa também É lógico né Que Se a gente né Fizer As melhorias Nas terras guia Da longsword Com certeza Com certeza Nela Vai ficar muito melhor A única coisa Que eu fiz Foi Regenação de vida Mas Se botar uma afinidade Ou então Aumentar Mais Estátua Elemento lá Vai ser bem bacana Beleza galerinha Então é isso aí Valeu E até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí